O Flamengo goleou o Palmeiras, deu um chocolate e o meu timão está subindo na tabela. E você quer marcar um golaço também? Vai no Tony Roma, que fica na Avenida Lavandisca 717, se eu não estiver errado. Lá tem comida de primeira, com preço justo, um ambiente maravilhoso. Meu aniversário vai ser lá dia 15, com uma equipe nota 10. O Tony Roma fica na Avenida Lavandisca, está vendo? Não errei. 717, não tem erro. No Tony Roma você vai encontrar todos os dias pratos executivos com a entrada, acompanhando o prato principal, mais a sobremesa, a partir de R$ 42,00 e não é de centavo. Eu vou te contar, o prato é grande pra caramba, dá pra dois, você pede um dá pra dois. Bem, bem, bem servido. As sobremesas são deliciosas, tem a salada de camarão lá, que é uma delícia. O Tony Roma é o Tony Roma, de segunda a sexta, das 6 horas da tarde, das 9 da noite, tem o Happy Hour sensacional, com todos os drinks, no cardápio, 50% de desconto. Se tem a 10, é 5, se tem a 20, é 10. É assim que é no Tony Roma. Pode ir lá na Avenida Lavandisca 717, em Moema, reserva, 011-3807, não consigo enxergar daqui de lá. Ah, lá eu enxergo. Reserva, 011-3807, 07-17. E o chope é dobrado. Quando você comprar o chope um, você já ganha outro. Não tem conversa. Se falar que nos dois agora, é capaz de ganhar três. Tá legal? Sem falar nos petícios deliciosos, não tem desculpa. Vai agora lá, tu, conhecer o Tony Roma. Esse Tony Roma é muito craque, diga-se de passagem. Eu queria mostrar aqui os cartões do Felipe Melo.